Rapaziada, é o seguinte, eu comecei a gravar aqui porque a Nathalia acabou de me ligar falando que arrumou briga na rua Deu uma treta na rua, começaram a brigar com ela na rua e assim, tá pedindo pra buscar ela Eu não sei direito onde ela tá, ela não me falou direito, ela não soube explicar direito onde ela tá Eu tenho que dobrar essa aqui já pra levar, vou levar o carregador Porque eu não sei se a gente vai voltar pra casa direto ou se a gente já vai direto Direto, sei lá, na polícia, na delegacia, fazer uma queixa, alguma coisa assim Porque ela simplesmente, na verdade, ela falou que não foi ela, não foi culpa dela, eu não entendi direito o que foi Mas arrumaram briga com ela na rua, exatamente Eu já vou pegar minhas coisas aqui, que eu tô indo pra lá correndo pra socorrer ela, né, pra ver o que aconteceu Não sei se ela tá bem, eu não sei, ela não quis me falar direito Ela só tava desesperada falando pra eu buscar ela E assim, deixa eu ir lá, deixa eu ver se eu não tô esquecendo alguma coisa Eu acho que, o que que eu levo, o que que eu levo, acho que eu não vou levar nada Eu só vou, eu só vou, vou buscar ela E eu comecei a gravar aqui pra deixar tudo registrado, entendeu Dessa vez não teve nada a ver com o cara que invadiu aqui em casa, nem nada Foi, pelo que ela me falou, foram pessoas aleatórias na rua Que começaram a caçar briga com ela, entendeu Eu não sei porquê, velho, esse mundo é complicado, é perigoso Não dá pra ficar dando mole assim na rua, essas coisas Por isso que eu falo com ela Mas tudo bem, ó, vou pegar aqui Eu tava esquecendo Beleza, galera, e é isso Eu tô indo lá, tô indo buscar ela Eu vou levar vocês comigo pra vocês me acompanharem Que eu tenho que, inclusive, achar ela Ela tá na rua, mano Eu tô indo lá, galera, é isso Bicho, vem comigo, vem comigo, me acompanha Eu não sei como isso aconteceu, galera Não faço ideia Eu tava de boa Foi simplesmente um pouquinho, um tempinho que ela saiu de casa Já arrumaram um brigo com ela na rua, entendeu Já aconteceu isso uma outra vez E ela tinha falado comigo Mas, tipo assim, a última vez foi coisa de gente que morava lá Perto da casa dela e tudo mais Ela não conhece ninguém nesse lugar onde ela tava E ela disse que tá aqui perto de casa, inclusive Ela não tá muito longe, não Ela tá perto de uma pracinha, alguma coisa assim Eu tô indo lá agora Tem que correr Inclusive eu tenho que correr porque ela pode estar em perigo, galera Ela pode estar em perigo Então, eu vou lá, quando estiver chegando eu volto com vocês Pra gente tentar salvar ela pelo menos lá, né É isso, galera Eu já tô aqui mais ou menos perto de onde ela falou que tá agora A ideia é achar ela, né Eu acho que não é aqui, eu acho que é uma dessas ruas à direita aqui agora Eu tenho que ir com calma porque ela pode estar em qualquer lugar escondida E por que que foram arrumar briga com ela justo hoje, mano? Do nada Sem motivo nenhum Sem motivo nenhum Ó, já tô procurando ela Se vocês verem ela, se vocês comentem, pelo amor de Deus Mas se bem que eu não vou conseguir ler depois, né Será que é pra lá, réde ou é aqui? Acho que é nessa rua aqui Ah lá, tem alguém ali na rua, vocês viram? Tem alguém ali, vou devagar Eu não sei quem que é, eu não sei se é ela, eu não sei se é outra pessoa Calma, vamos devagar Tá andando Tá andando Pera, eu acho que é ela, galera Eu acho que é ela, eu acho que é a Natália Meu Deus Calma Deixa eu abrir o vidro Amor, é você? Entra aqui, amor Entra aqui Ai, deixa eu abrir, deixa eu abrir, calma Vai, vai, entra O que aconteceu? Não sei, eles começaram a me xingar e correr atrás de mim Do nada? Do nada, eu não fiz nada, eu só tava passando Mas quem que foi, tá? Onde? Eu não sei, deve estar por aqui Tá lá atrás, será? Como assim, por aqui ainda? Tá, porque eu tava numa pracinha aqui, ó Aqui perto, aqui do lado E aí eles estavam lá e começaram a andar atrás de mim Meu Deus do céu, mas eu não sei Você acha que a gente vai atrás? Tenta aí atrás deles pra ver o que que é? Ai, amor, não sei, eu acho melhor não Tá, peraí, segura a câmera aqui pra mim Calma, eu vou tentar achar eles Pergunta pelo menos por que que eles estavam fazendo isso Porque às vezes te confundiram com a outra pessoa, amor Às vezes foi isso Ah, eu acho que não Calma, vamos ver se a gente consegue achar Eu vou virar, vou virar direito Se você ver eles, você me avisa Tá Eles viraram pra cá mesmo? Não sei, amor, eu não consegui ver direito onde que eles estavam Mas eles desceram aquela rua que você tava, não descer? Desceram, eu só pensei em correr Tá, eles desceram e agora Tem essa bifurcação Eu posso ir à esquerda ou eu posso ir à direita? O que que você acha? Ai, vai à direita, direita Direita, reto lá? É, reto Tá, tá, calma Reto mesmo, né? Isso Tá Eles podem ter subido pra cá mesmo Olha, olha, tem um cachorro na rua Tem um monte de gente aqui Tem a ver com essas pessoas? Não Não? Não foi nenhum desses? Não Tá, então ainda estamos de boa É esquerda ou direita? Ah, direita, esquerda, esquerda Esquerda? Isso, é esquerda Tem muitas pessoas na rua aqui Eu acho que Fica de olho Porque pode ser uma dessas pessoas Tá Não é ninguém desses não, né? Não Eu não sei se eles teriam andado tanto Porque eles estavam a pé Então acho melhor a gente voltar pra aquela rua E pegar outra à direita Em vez de à esquerda, né? Sim Tá, tá, vamos voltar pra lá então Vamos voltar Mas como assim? Me explica direito O que que aconteceu? Eles chegaram em você E falaram o quê? Eu estava voltando na casa da sua mãe Aí Quando eu estava vindo andando Normal, eu sempre venho Hã? Quando eu passei Eu vi que um casal estava me chamando Era um casal, tipo, muito de boa Aí eu não sabia que era comigo Aí eu continuei andando E aí eu continuei andando E eles começaram a me xingar Eu não sei se eles acharam ruim Que eu continuei andando Ou se eles me confundiram com alguém Porque eu nunca fiz nada pra ninguém Eu nem xinguei eles Eu não fiz nada Mas Pera aí Então eles começaram a te xingar Só porque você Meio que ignorou eles? Sim Amor, eles podem ter ficado com raiva disso Mas eu não sabia que era comigo Eu nem conheço eles Não, eu super te entendo Eu também acho que Nada justifica isso Nada Vou tentar achar eles pelo menos Pra gente ver qual que é a característica Você lembra da característica deles? Lembro Como que era? A mulher como que era? A mulher não era muito alta O cabelo dela Eu não reparei se era grande ou curto Mas eu acho que era morena E... Ele era alto Era um alto Tava de boné e blusa Blusa de frio Tipo a menina assim Boné que cor mais ou menos? Boné preto E a blusa... Blusa de frio? Blusa de frio tipo a minha Tipo muito parecida com a minha Só que eu não consegui ver se era azul escuro Ou se era preto Eu acho que era azul escuro Tá Tá Então com essas características A gente já consegue Falar como que eles eram, né? Agora o ideal seria a gente ver Porque a gente tirava uma foto Gravava um vídeo E já levava tudo em mãos, entendeu? Calma Eu vou entrar aqui à esquerda então Porque pelo que você falou Eles podem ter virado Ou à esquerda ou à direita Você viu que eles desceram aquela rua Mas você não viu se eles tinham ido à direita ou à esquerda Sim, porque como eles estavam andando Eu acho que eles não foram tão longe Tá Não, não Eles devem estar por aqui Eles devem estar dentro desse bairro ainda Que a gente está Com certeza Eles não devem estar indo muito longe Ai meu Deus do céu Eu entrei aqui Aí eu andei Por aqui Ó, tem gente aqui Não, não, não Não são essas pessoas Não são? Não Tá, aí eu virei aqui, ó E foi onde eu te achei Olha lá, tem duas pessoas ali, ó Caraca Tem um casal ali, amor Eu não sei o que é Duas pessoas Você acha que é? Não, acho que não A blusa vermelha A blusa vermelha É Eu te encontrei bem aqui E aí você falou É verdade, são duas mulheres Não, não são eles São duas mulheres E você falou Aí eles vieram aqui Aqui Você falou pra gente virar à esquerda, né Que eles devem ter ido pra esquerda Então já que a gente virou e não achou Vamos virar agora à direita Vamos virar à direita E vamos ver se a gente encontra eles por aqui Tá? Tá Pera Calma Ah, e aqui agora direita ou esquerda, hein? Ah, esquerda, esquerda Não sei, amor Não sei Esquerda? Eu tô muito em dúvida Eu tô muito em dúvida A gente não vai achar desse jeito Direita, direita Porque eu acho que ali seria mais difícil Não, não é esquerda Eu acho que seria esquerda Porque direita foi onde a gente tava Ah, verdade Tá, vamos virar à esquerda Vamos virar à esquerda Vamos ver se a gente achou eles por aqui Amor, eu acho que a gente não vai encontrar eles Eles já devem, às vezes, ter entrado em casa Não, como assim? Obrigado com você, amor Não é assim, não A gente tem que, pelo menos, achar eles E levar isso pra onde é justo, entendeu? Aqui, ó Tem um carro de polícia ali já Você viu? Sim Passou um carro de polícia Então a gente tá numa área segura Eu confio muito na polícia Então a gente tá numa área extremamente segura A gente agora só tem que achar eles, ó Mostra aqui Ó, tem dois moços aqui Você falou que era um casal, né? Sim, era um casal Então não são esses dois Então calma Será que eles te confundiram com uma pessoa Que eles já estavam meio bolados, assim? Eu acho que é a única explicação Eu não fiz nada Nada Meu Deus do céu Vai olhando, vai olhando, amor Tá, eu tô olhando Vai olhando Se você achar alguém, você aí, você avisa Ai Vamos entrar aqui Porque ali já é a avenida movimentada É, não, não Eu acho que eles não iam pegar a avenida Aqui, ó Nessa rua Vai, olha aí, olha aí Vê se você encontra eles Eles podem estar Ó, tem um olhar aqui Não, mas não é ela, né? Não, não, não é ela Ela tá sozinha, cheia de bolsa Não é ela Ai, meu Deus Tem um monte de gente aqui na rua Não, não É só essa criança, né? É, eles estão só soltando papagaio Brincando na rua Não são eles Amor, eu sinceramente Tô perdendo minhas esperanças Eu também Eu nem queria estar procurando Porque eu realmente fiquei com muito medo Então eu acho que a gente nem deveria estar procurando Você tá meio tensa, não tá? Tô Quer ir embora pra casa e respirar um pouquinho? Prefiro Antes da gente tomar qualquer providência? Sim Tá, mas no caminho pra casa vamos procurando, tá? Tá Tá, então galera, é o seguinte A gente tá indo pra casa agora Já busquei a Natália Consegui resgatar ela Eu vi que quando você viu o carro, amor Você escondeu atrás da moita Por quê? Porque eu fiquei com medo Eu tava com medo Vai que eles tinham pegado o carro pra ir atrás de mim Eu não sabia que era você, não Eu não sabia Você correu deles e aí eles foram atrás de você? Sim Tá, tudo bem Vamos lá A gente vai voltar pra casa e aí Lá a gente vê o que a gente faz Galera, chegamos aqui em casa Amor Tá de boa? Tá tranquila? Tô Respira, tá? Respira A gente vai descobrir Quem são as pessoas Ou então também a gente deixa pra lá Deixa pra lá, já te busquei Já tá tudo certo, galera É o seguinte Esse vídeo foi bem tenso Foi bem tenso Eu tava de boa aqui em casa Inclusive eu tava resolvendo os negócios aqui do computador Porque amanhã já vai começar a primeira live Das lives todo dia Amanhã já é a primeira live com o computador Então inclusive pra quem tá esperando aí as lives com o computador Meu computador já tá Amanhã já vai tá aqui em casa Pronto pra jogar Então amanhã começam as primeiras lives Eu tava resolvendo isso tudo aqui com o técnico que tá me ajudando a montar o computador E durante a Natália me liga falando isso, véi Então tipo assim Quebrou o clima total Acabou com o meu dia E eu tenho certeza que acabou com o dela também É isso, galera Ó Vou finalizar aqui A gente vai respirar Vou evitar ficar falando disso Pra Natália dar uma respirada Espero que vocês me entendam Qualquer coisa, qualquer novidade Eu falo lá no Instagram pra vocês Fechou? É isso, galera Muito obrigado Tamo junto Tchau Tchau Tchau